Bem, estamos a alguns metros aqui das comportas da usina de Santo Antônio, aqui no estado de Rondônia, onde você pode avistar parte da estrutura da usina aqui e hoje aqui no estado é um feriado e tem muita gente pescando nessa beirada do rio e chegando muita gente ainda. Muitas pessoas que vêm pescar aqui de tarrafa, de caniço, alguns de barco, bem nessa direção aqui onde você está vendo, aqui logo abaixo da torre, é a escada de peixe. Se você bem observar a quantidade de peixe que pulam ali, é grande que vai subindo essa escada para transpor a barragem aqui de Santo Antônio. Aqui é um paredão de pedra, um negócio gigantesco. Tem algumas pessoas aqui pescando de barco, mas olha a quantidade de pessoas aqui em cima das pedras, lançando tarrafa, outros de caniço. Olha só a quantidade de pessoas, muita gente pescando e nessa época aqui a concentração de peixe nessa área do rio é grande. Então as pessoas aproveitam para virem aqui nesse local pescar. Aqui é Porto Velho, Rio Madeira, aqui no estado de Rondônia, a usina de Santo Antônio. Você observa a estrutura gigantesca aqui. Há algum tempo atrás, aqui era uma uma cachoeira, não passava barco. Pelo que você observa a quantidade de pedra aqui, onde estou, estou nascendo umas pedras aqui. Olha aí, essa é uma muralha de pedra, foi aberta toda na dinamite. Negócio tremendo.